Música Salve, salve galera! Professor Danilo por aqui para falarmos sobre a nossa websérie que nós começamos na semana passada. Estou aqui no Evoa, que é uma aceleradora de startup da cidade de Maringá, junto com a Carol. E no nosso vídeo da semana passada, nós deixamos aí um gostinho para você. Tive uma ideia, e agora? Não basta você ter ideias, nós temos que colocar isso em prática, tirar essa ideia do papel. E nós sabemos que muita gente tem muitas ideias legais, mas se essa ideia ficar apenas na sua cabeça, ela acaba não tendo nenhum tipo de valor. É isso mesmo, né Carol? É isso mesmo. Então a gente recebe diversas pessoas que vêm, tive uma ideia, vou revolucionar o mundo. A gente acha muito bacana isso, o quanto todos os dias tem tantas ideias surgindo, mas na hora de tirar do papel, aí surge um problema. Então, de que forma que a gente tem que fazer isso? Eu acho que o primeiro ponto é entender o quanto que vale uma ideia. Então a maioria das pessoas chegam aqui e falam, eu já quero um investimento, quero um investimento de 10 mil, de 20 mil, mas quanto que vale de fato uma ideia? A gente costuma dizer que talvez ela não vale nada, né? Então realmente uma ideia é só uma ideia até juntar ela com uma execução. E vocês recebem muita gente aqui que de repente fala, poxa, eu tive uma ideia um tempo atrás, não coloquei em prática, e eu vi outra pessoa colocando aquilo em prática e aquela sensação de terem roubado a minha ideia. Mas a ideia fica só no mundo da imaginação, se eu não colocar em prática, acontece muito isso? Acontece. Então sempre vem alguém e fala, nossa, já tive essa ideia, mas acabou que não consegui desenvolver. Ou por falta de investimento, ou por falta de alguém na equipe que tivesse uma competência complementar. Mas realmente as coisas acontecem muito rápido e você tem que identificar qual o momento certo de colocar essa ideia no mercado. E que tipo de ideia as pessoas trazem ou podem trazer para a Evoa? Tem algum tipo de limitação assim ou o céu é o limite? O céu é o limite. Então assim, eu acho que pode surgir ideias, igual a gente comentou, que a tecnologia é transversal, né? A inovação está em todo momento, então a gente aceita todos os tipos de ideia. Acho que tendo uma ideia, venha conversar com a gente que te dá um direcionamento. E lembrando que assim, todas as áreas do conhecimento são bem-vindas. E de repente essa ideia pode ser coletiva, não precisa ser de uma pessoa apenas. Você vai trazer alguma sugestão, alguma ideia que você teve para solucionar um problema. Lembrando que isso é muito importante. Não basta ter uma ideia por si só, mas ela precisa solucionar algum tipo de problema que você identifique no seu contexto. Então você unindo a sua ideia com a ideia de outras pessoas, você pode ter algo maior. Tem algum caso aqui na Evoa como isso? Vocês conhecem alguma coisa nesse sentido? Sim. Então acho que tem que ter surgir uma ideia, mas tem que colocá-la na prática. Então diversas pessoas que vieram até a Evoa, por mais que a gente trabalhe igual eu comentei no programa de aceleração, mais focado no MVP, no algo um pouco mais para frente, mas tem diversas ideias que sim, surgem produtos. E hoje vocês têm percebido alguma área mais específica que surgem essas ideias inovadoras para solucionar algum problema? Porque a gente vê, por exemplo, no Brasil o agronegócio, ele é muito forte, muita gente investindo na tecnologia no agronegócio, mas tem alguma área mais específica que vocês recebem? Ou cada dia é uma surpresa, é quase igual um Kinder Ovo, uma caixinha de surpresa? O que você tem visto aqui? Cada dia é uma surpresa, não tem um segmento específico, é uma área específica. E independente do lugar que a pessoa esteja, não precisa ser de Maringá, eles podem entrar em contato com a Evoa tranquilamente? Com certeza, a gente está super aberto, Maringá, região e também outros estados. Que legal, e o contato, qual que é o endereço que eles podem entrar? A gente pode colocar uma fanpage no Facebook, como que eles podem fazer contato com vocês? Tanto pelo Facebook, Instagram, pelo telefone, site, então tem diversas formas de entrar em contato com a gente. E algo que a Carol falou agora há pouco, que ela falou uma sigla muito interessante, a área de tecnologia usa muito, que é o MVP. Você teve uma ideia, muito bom você ter essa ideia, mas eu preciso colocar essa ideia em prática. É onde entra então o MVP. Mas para você entender um pouquinho mais sobre isso, eu vou deixar o convite para você continuar a acompanhar essa nossa websérie, que o MVP nós vamos falar no vídeo da próxima semana. Então, se você está gostando de todo esse bate-papo, se inscreve aí no canal da EAD Unicesumar, acessa a nossa playlist do Papo Start, clica no sininho e acompanhe também a TV Unicesumar com toda a programação dela, que esses programas estão também à sua disposição. Se liga aí, que na semana que vem a gente continua esse bate-papo super agradável com a Carol, aqui na aceleradora na Evoa de Maringá. Um abraço, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho